Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu trago pra vocês um outro fone de ouvido sem fio Bluetooth, tá? Esse aqui é um JBL, eu não me lembro o modelo, mas eu vou pesquisar depois de olhar a caixinha dele ali e vou deixar com vocês aí na escrita na tela, tá? Ele é um fone de ouvido, não é um sem fio total, como o pessoal chama, ele tem esse fiozinho entre os dois drivers dele aqui pra ligar, né? Pra poder funcionar e tudo mais. Então os botões estão aqui, o microfone, o carregamento é por aqui e os dois drivers aqui. Esse fone foi porque minha esposa gosta, prefere ele assim mais leve no ouvido, obviamente, como só tem um driver aqui, ele é mais leve no ouvido e aí o fio fica ao redor do pescoço, ela não se importa. Mas vamos aprender a configurar ele, tá? Vamos aprender a mexer com ele. Nós temos três botões em um dos lados, que são duas caixinhas, né? Eu imagino que uma deva ser só bateria. E a outra tem três botões, pra cima, pra baixo e um pau, um botãozinho no meio central. Bom, entro na minha configuração de Bluetooth, né? E agora eu vou apertar e segurar aqui e não vou soltar até eu ver essa luzinha acender branco. E aí ela vai ficar piscando azul assim. Nesse momento, ele tá em modo de pareamento, tá? Vou mandar procurar aqui, agora eu já posso soltar quando ela estiver piscando azul, tá? Posso soltar aqui. E ele apareceu aqui, ó, JBL Tune 11B, tá vendo? Clico nele pra conectar. Dou um OK pra aceitar aqui, isso aqui eu acho que é só da minha versão de Android. E pronto, conectado. O fone está. Beleza, galerinha? Simples assim, pra conectar ele. Ele tem aqui um... O ímã dele segura um driver no outro, se você quiser deixar no pescoço e não estiver usando por algum tempo, né? Ele se prende com o ímã, estão vendo? Isso aqui é uma questãozinha pra você poder deixar no pescoço e ele não cair tão facilmente, né? Mas também não é lá muito forte não, tá? Aqui é a atração somente dos ímãs dos drivers mesmo, então não é muito de confiança. Mas já é alguma coisa, tá? Ele segura seu próprio peso aqui, eu posso balançar um pouco que ele não vai cair. Agora se eu balançar muito, obviamente, ele vai soltar. É um fone extremamente leve, tem uma qualidade de som razoavelmente boa. Porque a questão, por exemplo, desse aqui pra um JBL Free, desse aqui pra um Galaxy Bud, a diferença é muito grande, tá? É uma diferença de esse aqui deve custar o quê? Um terço ou um terço do preço, mais ou menos, ou alguma coisa em torno disso, certo? É um bom fone. Eu aconselho pra quem não gosta de um fone tão pesado no ouvido, que são esses totalmente sem fio, é uma boa escolha. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, galerinha. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.